A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais prorrogou até 30 de abril a vacinação temporária contra meningite C. Além da recomendação do Calendário Nacional de Vacinação de Rotina para Crianças de 3 e 5 meses de idade e primeira dose de reforço aos 12 meses de idade, Minas Gerais está contemplando até o fim de abril as pessoas de 16 a 30 anos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação e os estudantes universitários, escolas técnicas, faculdades, institutos e universidades públicas ou privadas. Ressalta-se a necessidade de avaliação do cartão de vacina. A meningite C é uma doença que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. A vacinação é a principal forma de prevenção da doença meningocócica. As vacinas são seguras e eficazes e estão disponibilizadas nas unidades de saúde.